Viva o doutor Pedro Leite, que ele merece tudo de bom em 94 anos de lindas primaveras, com essa família linda que eu amo de paixão. Ó, o prato ficou pronto, que eu vou levar pra comer com ele. Berinjelas, recheadas com calabresa e queijo, mussarela, pernil e uma cenourinha, pra pegar o gosto da forma, cortelã e matinhos que só fazem bem. Ó, gente, o aniversário de 94 anos começou bem. A Aninha já cuidou do seu Pedro, a tia Eva já trocou os pratos, porque achou que nós somos gente chique, já fez coisa e a comida eu fiz, porque eu prometi pra ele. Arrozinho, feijãozinha, farofa de borrão, berinjela recheada e pernil. Alguém tá servido? Você já comeu muito, Aninha? Igual eu, né? Nós já bebemos e já comemos, né? Já bebemos e já comemos. Porque quem trabalha merece, né? Com certeza.